Tenho contemplado o teu sofrimento Em querer fazer algo para mim Os problemas que não tinha logo vem E os amigos que pensavas ter Não tem ninguém Perseguições por toda parte é o que se vê No colégio e no trabalho Eu vejo você Não vou deixar você sofrendo tanto assim Neste mundo onde as lutas não tem fim Logo eu volto, dia, hora Só quem sabe eu vou Eu te amo, não te esquecerei jamais Meu abenço, tenho visto tuas lágrimas Ao orar nas madrugadas Me pedindo para te ajudar Não te esqueças Logo eu volto, dia, hora Só quem sabe eu vou Eu te amo, não te esquecerei jamais Não vou deixar você sofrendo tanto assim Neste mundo onde as lutas não tem fim Logo eu volto, dia, hora Só quem sabe eu vou Eu te amo, eu te deixo a minha paz Eu te amo ir Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amém.